E esse é um culto de oração. E o que eu queria, nessa noite, dividir com vocês, a gente tem uma chave dentro da gente, essa chave a gente sempre coloca numa posição um ou dois. Por exemplo, a gente pode estar com essa chave na escassez, está faltando alguma coisa, sabe aquela sensação, falta alguma coisa? Ou a gente pode estar com uma chave virada, eu tenho tudo o que eu preciso. Você pode estar com a chave virada, está muito frio agora, e eu não vou sair de casa, estou desanimado. Ou você pode virar a chave e dizer assim, está frio, mas apesar do frio, eu gosto de frio, eu me agasalho e eu vou sair de casa. Vocês saíram de casa hoje, vocês podiam ter ido para casa, mas vocês vieram para cá. Então a gente sempre tem escolhas na nossa vida. E nessa noite eu queria falar com vocês um pouco sobre a vida cristã, a oração, o nosso viver diário. O nosso viver diário no cristianismo, na nossa experiência cristã, ele pode, a nossa chave pode estar na religião, a nossa chave pode estar em Jesus. Nos nossos olhos nós podemos enxergar tudo o que acontece nessa igreja, do ponto de vista religioso, do ponto de vista de um sistema religioso, ou nós podemos enxergar tudo o que acontece nessa igreja, do ponto de vista de Jesus. Então eu queria convidar vocês a olharem nessa noite as coisas do ponto de vista de Jesus. Você fala, puxa pastor, mas eu já sou de Jesus. Amém. Se você já tem uma experiência com Jesus, eu queria que você nessa noite pensasse, será que você realmente vive a sua experiência cristã, a sua jornada de oração, o seu relacionamento conjugal, o seu ministério, do olhar de Jesus, ou você está olhando isso do ponto de vista religioso? Você que veio procurando essa igreja hoje, você, olha, primeira vez que eu estou chegando aqui hoje, tem alguns visitantes além do nosso grupo, você veio procurando um sistema religioso para aplacar a sua dor, ou você veio esperando em Jesus? Eu quero que todo esse grupo nessa noite, nosso encontro de oração, sintonizar em Jesus, nós vamos virar nossa chave para Jesus. Foi isso que Jesus fez para aquelas pessoas, abra sua Bíblia em Mateus 11, nós vamos ler de 25 a 28, você pode abrir a Bíblia ou ligar a Bíblia também, né? A minha já está ligada aqui. Agora você, nem sempre a gente abre, a gente liga a Bíblia. Evangelho de Mateus, capítulo 11, versos 25 a 28. Naquele momento, Jesus convida aquelas pessoas, os novos cristãos, a olharem, a virarem a chave. E nós vamos ler o que estava acontecendo. Mateus 11, 25 a 28, diz assim, Naquela ocasião, Jesus disse, Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, aqueles a quem o Filho quiser revelar. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu falo é leve. O que estava acontecendo nesse contexto, nesse exato momento? Existiam os novos cristãos, e os novos cristãos, aquele grupo, ele era composto por quem? Por judeus convertidos. Então tinha uma pressão da presença de Jesus, tinha a oportunidade da presença de Jesus, da voz da de Jesus, tinha o desafio do novo jeito de viver, mas tinha uma pressão religiosa. Olha, vocês precisam... Mas como é que você... É só isso? E se Jesus cura pessoas no sábado, vocês não guardam mais o sábado? Tinha uma pressão da lei, tinha uma pressão dos rituais, existia uma pressão do judaísmo em cima dos novos cristãos. E eles ficavam na dúvida. Será que é só isso mesmo? Não, olha, vocês estão deixando de lado toda a nossa cultura, tudo aquilo que foi imposto, vocês estão renegando. Então existia uma tensão entre os mestres da lei, uma pressão sobre as pessoas e aquilo que Jesus estava dizendo. E Jesus olha para aquela multidão e diz assim, olha, vocês precisam de uma coisa. Vocês precisam olhar para mim. Os seus olhos só podem ter um foco, que é a minha pessoa. Porque se vocês me olharem, vocês vão encontrar o Pai. Se vocês me conhecerem, vocês vão conhecer o Pai. Se vocês me ouvirem, ouvirem a minha voz e entenderem o que eu digo, vocês vão conhecer a vontade do Pai. Olha que interessante. Jesus chama a atenção das pessoas para aquele foco. Ele chama a atenção e, em seguida, ele faz um convite. Ele diz assim, eu quero convidar vocês a deixar de lado a religião. Porque se vocês abraçarem a religião, a religião é uma coisa muito pesada. A religião vai exigir de vocês uma coisa que vocês nunca vão conseguir fazer. Mas deixem de lado a religião e venham para mim. Porque se vocês ouvirem a minha voz e fizerem o que eu faço, se vocês me abraçarem e me seguirem, vocês vão chegar onde vocês precisam chegar. Porque o meu jugo é suave. A caminhada comigo é tranquila. E o meu fardo é leve. Eu não vou colocar um peso sobre vocês. A religião está colocando um peso de muitas coisas que vocês precisam fazer. Mas se vocês me ouvirem, andarem comigo, a vida de vocês será leve, porque tem uma razão para isso. A religião é aquilo que o homem faz para chegar a Deus. Então, qualquer religião, qualquer uma delas, inclusive a religião evangélica, se você olhar o evangélico do ponto de vista religioso, também tem muita coisa que é pedido. O homem tentando chegar até Deus. Isso é religião. O cristianismo é Deus chegando ao homem. Nós recebemos de graça. Pela graça, vocês são salvos. E Jesus estava dizendo, eu estou aqui com vocês. Eu vim para vocês. Eu vim para dar vida. Então, olhem para mim. Escutem a minha voz e tomem sobre vocês o meu jugo. Eu fiz um paralelo aqui para a gente olhar nessa noite. Quando você olha para a religião e quando você olha para Jesus. Quando você olha para a religião, a sua caminhada é pesada. Quando você olha para Jesus, a sua caminhada é leve. Por que a caminhada da religião é pesada? Existe um livro aqui no Brasil sobre os feridos da religião. Feridos em nome de Deus. Quantos já viram esse livro? Já leram. Esse livro é fantástico. Ela fez uma pesquisa de igrejas que as pessoas se dedicaram ao máximo a um sistema religioso. E, à medida que elas se dedicavam a um sistema religioso, mais era pedido para elas. Então, elas vão mergulhando naquilo. Chega uma hora que elas se esgotam. Se esgotam e se machucam. A religião é muito pesada. Um exemplo de religião pesada é só a gente olhar o que acontece no Oriente Médio quando aquele povo islâmico, uma vez por ano, vai à Meca. Aqueles se autoflagelam. Aquilo é religião. É só a gente pensar quando, às vezes, cristãos religiosos caminham horas e horas carregando uma cruz porque precisam pagar uma promessa. Isso é religião. Cristãos, quando dão dinheiro para uma igreja ou para um pastor pensando que eles vão dar aquilo e aquele sistema religioso vai devolver para ele uma BMW. Quando nós começamos lá na nossa igreja, o prédio que a gente usava era perto de várias igrejas. Então, muitas vezes, eu estava indo para a igreja. Eu, pastor da minha comunidade, estava indo para o meu culto. Aí, eu tinha que passar por várias igrejas evangélicas antes de chegar na nossa. E aí, eles ficavam assim, vem para cá, olha, aqui a bênção é grande. Se você vier, olha, está vendo esse permidade? Pode ser seu. Aí, o outro puxava de um lado. Gente, eu sou pastor da igreja lá, eu estou indo para lá. Mas a religião é isso. Venha para o meu sistema e faça, faça, faça. E aí, você fica pesado. Jesus diz assim, vocês não precisam fazer nada. Tomem vocês o meu julgo. Me coloquem na vida de vocês porque o meu julgo é suave e o meu fardo é leve. Se vocês ouvirem a minha voz, a minha voz é sempre um aconchego. Eu tenho um plano especial para vocês. Eu tenho propósitos especiais para vocês. Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Essa é a palavra de Jesus. Jesus não fala assim, façam isso, deem aquilo para que vocês tenham vida. Não. Eu estou aqui com vocês para que vocês tenham vida. depois ele diz para os seus discípulos, eis que eu estarei com vocês até o final dos séculos. Então, essa é a palavra de Jesus. Religião é pesada, Jesus é leve. A religião, especialmente naquele contexto judaico, era um esforço. A religião pressupõe esforço. Você tem que ter o sacrifício tal na lua nova, o pão assim, o bezerro assado, naquele dia, naquele momento, você tem que fazer, 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 e Jesus diz assim, você não precisa fazer nada. O seu trabalho é descansar em mim. Venham, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E vocês encontrarão descanso para as suas aulas. Quando a gente foca numa religião, a gente começa a trabalhar e se esforçar incontrolavelmente. Por muitos anos, eu media a espiritualidade de uma pessoa pelo quanto ela faz. Quem era o bom crente? Aquele que faz mais. Crente bom é o cara que vem na quarta-feira. Então, hoje vocês seriam, para mim, os crentes ótimos. Saíram de casa, quarta-feira, crente bom. Vem domingo de manhã, vem domingo à noite, vai numa cela, dá dízimo, participa de tudo, canta no coro da diretoria, serve nas crianças. Sabe aquele crente rodando 440 por hora que se esforça ao máximo? Esse é o crente bom. Hoje eu tenho pensado, crente bom é aquele que foca em Jesus, aquele que está com a alma cheia de Jesus e toda vez que eu chego perto dele eu sinto um bom perfume de Cristo. Se ele vem no culto de quarta-feira e tem um bom perfume de Cristo, é bom. Onde ele está? No trabalho dele, na casa dele, no relacionamento com a esposa, no tratamento com os filhos, na relação dele com o dinheiro, na generosidade, no amor, tudo que ele faz, qualquer movimento, exala o bom perfume de Cristo. Esse é o crente bom. É assim que Jesus nos olha. Nós não precisamos fazer, nós temos que descansar. Quando você olha para a religião, você tem uma lista de regras. Passo, talvez muitos de vocês ou alguns de vocês tenham vindo de comunidades que era assim. Passo número 1, curso 1, curso 22, módulo 29. Você quer dirigir o louvor negre, você precisa fazer 28 módulos. E aí você faz, 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 você tem uma lista de regras. Isso pode, isso não pode. Eu me lembro que eu recebi uma família e eles me disseram, pastor, a gente veio para cá porque o seguinte, lá na igreja que a gente participava, eles tinham ali uma regra. Então, por exemplo, nós não podíamos beber nenhuma bebida alcoólica, essa era a regra. Mas, quando alguns irmãos vinha em casa, se fosse escondido dos outros irmãos, a gente podia. Vamos tomar uma água. uma lista de regras. A gente é doido para receber uma lista de regras da igreja. Pastor, o que eu posso, o que eu não posso? Já viram gente assim? Vira e mexe, chega alguém para mim, pastor, o que você acha disso? Eu posso ou eu não posso? A religião dá uma lista de regras. Mas Jesus fala, ele é uma pessoa e ele tem uma voz. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. uma pessoa, quando a chave dela está em Jesus, ela não está preocupada com a lista. Se pode ou não pode. Se deve ou não deve. Se faz ou não faz. Ela sabe para quem ela vai perguntar. Jesus, eu posso tomar vinho? Jesus, eu posso tratar a minha esposa assim? Jesus, eu posso fazer esse negócio? Jesus, eu devo ficar parado? Eu devo avançar? Porque Jesus é uma voz. as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então, com Jesus a vida é leve, com Jesus você tem o descanso, com Jesus você tem uma voz. A religião, ela coloca sobre nós e ela nos organiza de um modo extremamente hierárquico. Existia aquele clero no judaísmo, quem eram as pessoas? Os homens, os mestres da lei, os fariseus, os mestres da lei, aqueles caras, os estudiosos, eles estavam no topo e as pessoas estavam embaixo. Depois a gente vem com o cristianismo e Jesus diz assim, em Cristo nós somos todos um, um só rebanho, só pastor, um só senhor, uma só fé, um só batismo. Somos um, iguais. O que aconteceu com a igreja cristã? A igreja cristã saiu da igualdade e voltou de novo o clero e a igreja. Lembra na reforma? 31 de outubro, vocês lembram o ano? Mil? 517. 31, errou por um, que beleza, bem reformados. 31 de outubro de 1517, aqueles irmãos, daquele momento, inspirados e orientados pelo Espírito, eles dizem assim, está tudo errado. A igreja de Jesus, ela se transformou numa pirâmide, onde a gente tem o clero e o povo. A gente tem o sacerdote e as pessoas, mas isso está errado, porque em Cristo nós somos iguais. Não existe clero, existe a irmandade. Não existe desigualdade, existe a igualdade. Não existe o intermediador. Cada um de nós tem acesso direto ao Pai. Em Jesus existe a igualdade que nos leva direto ao Pai. Cristo, o véu que separava, já não separa, mas a luz que outrora, apagada, agora brilha e cada dia brilha mais. Jesus brilhando em nós. Religião é uma pirâmide. Jesus é igualdade. A religião fala sempre de um processo. Para você sair daqui, você é pecador. E para você chegar aqui, você precisa de um processo. Então você tem que você tem que isso, você tem que aquilo, você tem que aquilo, aquilo outro. E você tem que, você vai colocando na sua vida vários temques. Quantas vezes eu sigo em Jânia, eu tenho que fazer isso. Se eu não fizer, Deus vai me castigar. E eu tenho que, e eu tenho que, e eu tenho que. E Jesus diz para nós, ele olha para nós e fala assim, eu sou o seu senhor e nada, o senhor é meu pastor e nada me faltará. Jesus, ele olha para nós e diz assim, eu sou o suficiente para você. Se você me tiver, você só precisa fazer uma coisa. Todo aquele que crer e confessar o meu nome será salvo. Jesus não é um processo. Ele não diz para nós, olha, você tem um processo. Jesus não diz, você tem o quê? Paulo nos ensinou. O evangelho não é tem o quê? O evangelho é tudo posso naquele que me fortalece. Em Cristo você pode todas as coisas. Amém? Na religião, você tem o que fazer. Em Cristo você não precisa fazer nada, ele já fez tudo, por isso você pode todas as coisas. Em Cristo nós somos mais que vencedores. Percebe a chave com que você vai olhar o mundo? Percebe a chave com a qual você vai fazer a sua oração hoje? Você vai orar como um religioso ou você vai orar com os olhos de Jesus? A religião nos leva a julgamento. Então eu olho para esse irmão e digo assim, ele não deve ser muito crente porque ele veio de calça jeans. Mas o pastor também não deve ser muito crente porque ele também veio de calça jeans. Crente bom é aquele que vem mais arrumado. Crente bom é aquele que tem uma aparência, é aquele que fala de determinado modo. Quantas vezes eu já pequei por julgamentos? Eu falei isso na minha igreja no domingo. Na minha época, na minha época eu não sou tão velho assim, eu tenho 47 anos, modelo 50. Mas na minha cultura, na casa onde eu fui criado, nos meus pais, no meu contexto, quando você via uma pessoa com uma tatuagem, aquela pessoa tinha algum desvio de conduta, então eu julgava a pessoa. se eu visse o Adonirã e ele tem uma tatuagem, ele não é um crente tão bom. Isso é julgamento. Isso é religião. Mas quando a gente olha para Jesus, ele fala assim, você não deve julgar ninguém. Eu não vim para julgar o mundo, eu vim para salvá-lo. E Jesus, a missão de Jesus é amar, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Que Deus, o seu filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou os tatuados. Porque Deus amou os pastores que usam calça jeans. Porque Deus amou as pessoas que pintam cabelo. Na época que a minha mãe era da igreja, se uma irmã pintasse o cabelo, estava excluída. Já pensou hoje as mulheres com cinco cores do cabelo exclusão cinco vezes. Isso é religião. mas Jesus não julga. Jesus, a religião julga, mas Jesus não julga. Ele ama. Então, o seu olho, a sua oração, uma oração de amor. Sabe aquela pessoa extremamente difícil, que é difícil você lidar com ela? Sabe aquele seu chefe que te atazanou hoje o dia inteiro no trabalho? Você vai orar por ele para que Jesus te ajude a amá-lo. Você não vai julgá-lo. Muda a nossa oração. Muda a nossa perspectiva relacional. E, por último, a religião exclui. A religião segrega. Esse é bom, esse não é. Esse é do meu time, esse é corintiano, está fora. Esse é são paulino, está dentro. Tem algum corintiano aqui, além do pastor da terceira idade da minha igreja? Vou orar por você, Bruno. Vou orar pelos irmãos. Vou orar pelos irmãos. Tem um grupo celebrando a recuperação, corintianos. Brincadeira. A religião exclui. Esse não pode. Aquele também não pode. Esse não é digno. Aquele também não é digno. Mas Jesus, ele diz, venham a mim, eu vou curar vocês. Todo aquele que me chamar serão curados. Vocês encontrarão descanso. Tomem sobre o meu julgo. Tomem sobre vocês o meu julgo e aprendam de mim, pois esse romance humilde de coração, vocês encontrarão descanso para as suas almas. Se a sua alma está cansada, se a sua alma está doente, nenhuma pessoa que pode curar a sua alma. Essa pessoa é Jesus. Jesus, ele olha para nós e diz assim, todo aquele que vê a mim, de modo nenhum, o lançarei fora. Ele não diz, você não pode. Você também não. Você também não. Você também não. Não. Venham como vocês estão. e eu vou transformar vocês nas pessoas que eu planejei que vocês fossem. Amém? Percebe como a voz de Jesus deixa a gente tranquilo? Percebe que orar com a perspectiva de Jesus na nossa frente, Jesus nos dirigindo, Jesus nos convidando, nos deixa tranquilos? Eu, como pastor, eu fico com essa chave. Religião, sistema ou Jesus? Às vezes eu vejo uma dificuldade na igreja. A minha dificuldade aí vem a humanidade. Primeiro a humanidade. Bom, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Eu tenho um plano humano. Eu, rapidamente, eu vou para o sistema. Mas Jesus me convida e diz assim, pastor, entrega para mim. Confia em mim. E o mais eu vou fazer. Entrega o teu caminho, confia e faz. O teu trabalho é descansar. Descansa e espera nele. e o mais ele parar. Olha que coisa linda. A voz da religião me estressa. O sistema religioso me deixa estressado como pastor. A voz de Jesus renova a minha fé, a minha esperança, me deixa motivado e me faz avançar. Amém, irmãos? Eu quero convidar vocês nessa noite a virarem a chave. Vamos fazer isso agora, esse exercício prático. A nossa chave não será a chave. Nós não vamos orar nessa noite como religiosos. nós não vamos orar para Deus afastar aquele chefe terrível. Nós não vamos orar para Deus dar uma solução definitiva. Nós vamos orar para Deus nos fazer ouvir a sua voz. Amém? Nós vamos olhar, orar para que Jesus nos ensine a amar os nossos inimigos. Nós vamos orar não para que Deus faça o meu plano, mas nós vamos orar para que Deus revele a sua vontade para cada um de nós em cada área da nossa vida. Amém? Nós não vamos ficar focados no esforço que nós precisamos fazer para ser curados. Nós vamos orar e abrir para Jesus a nossa alma. Se alguém aqui está sofrendo, abra a sua alma para Jesus. Entregue a sua vida para Jesus. Entregue a sua dor. Coloque a sua dor nos braços de Jesus. Porque o único lugar seguro que você vai ser acolhido sem nenhum julgamento são os braços de Jesus. O único lugar onde você vai encontrar descanso é na presença de Jesus. Amém, irmãos? Então, nós vamos nos dividir em oração. Esse é um culto de oração. Nós vamos fazer grupos, quatro, cinco pessoas, e nós vamos orar juntos. Vocês vão ter, pode se movimentar, vocês vão ter um momento de compartilhar e cada um apresentar o seu pedido, mas nós vamos orar na perspectiva de Jesus. O que Jesus quer dizer para você nessa noite? Por que que ele trouxe você aqui qual é a palavra, qual é a voz, qual é o consolo, qual é a direção? Pergunte para Jesus, coloque todas as situações aos pés de Jesus e ele vai responder para você. Então, tempo de oração, vou orar com o meu amigo só de ouvir Tua voz, de sentir Teu amor, só de pronunciar o Teu nome. Os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de pasto inundas meu ser. Vamos juntos? só de ouvir Tua voz, de sentir Teu amor, de sentir Teu amor, pronunciar o Teu nome. Vamos ficar em pé? Os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de pasto inundas é capaz de dar é capaz de dar ao homem salvação. Mais uma vez, só de ouvir Tua voz, só de ouvir Tua voz, de sentir Teu amor, só de pronunciar o Teu nome. os meus medos os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de pasto inundas meu ser. Jesus, que doce nome que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o Teu nome é capaz de dar ao homem salvação. É capaz, é capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. Em todo o tempo a nossa chave focada, os nossos olhos focados em Jesus. A nossa chave é em Jesus. Amém? Deus abençoe os irmãos. Muito bom. Estamos...